Salve, salve galerinha, beleza? Mano, hoje estamos aqui no Teardown com o Mario e o Pikachu, mano. Hoje nós vamos destruir eles com esses carros e caminhões. Quer? Carros? Coloquei ali um Lamborghini, um carro de Fórmula 1 e coloquei esses mais caminhões, galera. Porque as que são grandes e os caminhões é melhor para destruir. Então, galera, deixa o likezão para ajudar o canal. Se inscreva quem não for inscrito e bora para a destruição. E deixa aí abaixo qual tipo de personagem você quer que eu coloque para a gente atropelar. Galera, vamos começar com essa lampe... Não um carro aqui, esqueci de não ver esse carro aqui. Mentira! Velocidade do carro amarelo no Pikachu. Passei voado, merda. Vamos pegar esse carro de Fórmula 1 aqui. Olha o Williams, galera. Velocidade do carro no Fórmula 1 no Pikachu. Agora vai, galera. Nossa, mano. Caraca, saiu pelo raio do Pikachu, velho. Que isso? Cara, é Pikachu, hein? Tem na sua barriga. Eu caí! Vermelhinho, fã. E vamos no Mario, tá? É oi, ah! Velocidade do criador do Mario. Sim! É, eu acho que eu tenho que colocar o Tarrampo ali, velho. Cadê? Coloquinho, velho! Vamos pegar o carro de monstro aqui. Vamos ver se o Mario vai aguentar a velocidade. Carro monte do... Mano! Ai, ai! Nossa, na cara do Mario! Eu vou cair! Nossa, galera. Olhe espirinho, mano. Tá, prela doido. Olha a nossa caindo. Bateando. Ai. O Mario veio comigo. Ih, Mario. Ih, o Mario veio comigo. Tchau. Falou, Mario. Até a próxima. É. O Mario foi muito fácil, hein? Fui louquinho, meu! Eu vou cair! Sim! Eu vou cair! Ai, ai! Ai, ai! Olha o carro aqui. Ai, ai! Morri! Morri! Eu vou cair! Eu vou cair! Velocidade da menina dos polegas do Pikachu! Pinchado, pinchado! É o iá! Nossa, na cara do Pikachu, mano. Que isso, tio? Dá, prela. O Pikachu ficou sem boca, mano. Ele pega a escavadeira pequenininha. Ai, ai! É o iá! É o bracinho. É o bracinho. Velocidade da menina da escavadeira. Uh! Nossa, na oria. Caraca, Deus! Que isso, meu filho? Calma! É? Vamos pegar esse caminhão de lixo a vermelho. Ai, ai! Vamos pegar a caçada do caminhão. Vamos pegar a minha velocidade de caminhão. Ai, ai! Ah, 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 ah! Nossa! Eita, prano. Entramos dentro do Pikachu, mano. Uh! Ele tá nesse prazo. É louquinho, meu! Ele cortou um rabo no Pikachu. Caraca, velho. Ele cortou um rabo no Pikachu. Olha o Pikachu aqui. É assim. Olha o Pikachu. Mano, olha que difícil. Tá aqui, velho. O que é isso? Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Carachama AAAAAAAAAI Ai 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 eu hearingo Eu vou cair Pernalas despedindo Pikachu, velho! Caraca, já era Pikachu. Mano, o Pernalas despediu completamente Pikachu. Ai ai! Pernalas despediu Pikachu. Tudo que passamos com o Pikachu Pikachu. Morri! Oh, louquinho, meu! Calma aí, você acha que tem que quebrar um pouquinho? Ela quebrou um pouquinho, já era? Caraca, mano, ali está devorando o Pikachu. cara tá aqui muito rápido, olha isso galera, só quebrei o meio, olha lá, já era, o Pikachu vai subir, cara, por mim era só um furo só, hum, tornado, nossa, desapareceu o Pikachu em segundos, cara, olha o Pikachu mora aí tchau, olha o Pikachu ir embora, hum, olha esse tornado, velho o que é isso, cara, vou fazer de novo, que isso, cara, essa foi eu vou dar só um tiro ai ai, para, vai subir, acima, cadê a colorираção de um tiro, não tem uma colorираção de um tiro, não tem outra o g2 a o 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